...para poder visitá-los. É muito massa o trabalho que eles fazem, viu? E viva nóis, né? Viva o amor, viu, gente? E aqui tá cheio de sapatão, viu? Obrigada, Nuinas. E vai vir lá que é tu, viu? E novembro tem lá que é tu, viu, Nilza? Parabéns, Artyomar, parabéns. Parabéns, Nilza, parabéns. Boa noite. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui, que hoje a gente tá fazendo essa festa com a ajuda de vocês, porque o governo não quis ajudar. Todo ano ele ajuda, mas esse ano não. E a parada também, ele disse que não ia ajudar, mas eu vou fazer a parada. Nem que eu vá lá soltos, ia lá na Messejana, gritar. Fiz aqui a gente, mulher, nós, sapatões, né? A gente vai lá gritar. E assim, eu quero só agradecer. Gosto muito, eu trafonei. E não importa a forma do amor, o que importa é o amor. É isso, amor! Arrasou! Arrasou, arrasou, arrasou! Olha lá, gente. Olha lá, amor, gente, eu quero me despedir, dizer que é um prazer imenso, tá? Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso, esse amor e esse orgulho, que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso, esse amor e esse orgulho, que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. É o arco-íris que me faz brilhar assim. A gente vai proporcionar a política pública para a população LGBT. A partir do momento que a gente oportuniza os nossos artistas e os tarecos estarem aqui em cima. Mostrando o seu talento. O talento e a arte da arte transformista. Os DJs que são lésbicos, que são gays. A gente proporciona fazer esse trabalho de apoio às paradas. E não só paradas, mas eventos de cultura LGBT. Quando a gente tem aí o empreendedorismo e a geração de emprego e renda. Com os barraqueiros que sempre acompanham esses eventos. E que muitos deles são casais de lésbicos ou são casais de gays. Que colocam os seus barracos para tirar também alguma geração de renda. Então a gente está aqui enquanto governo do estado. Com a ordenadoria estadual LGBT. Para reafirmar o compromisso do governador Camilo Santana com essas políticas. Dizer, Cláudia, você que é travesti transsexual. Que eu desejo que você nunca passe por uma situação como essa. Mas hoje nós temos uma das poucas no estado do Ceará. Uma unidade penitenciária para os travestis e transexuais, gays e dissexuais. Onde são respeitados com seu nome social. Com a sua identidade de gênero. Onde são respeitados para receber visita íntima. Ter sua namorada ou sua namorada. E isso é garantir política pública para a população LGBT. Hoje, toda travesti e toda transexual pode ir para qualquer delegacia da mulher do estado do Ceará. Porque o governo do estado reconhece a travesti transsexual como mulher. Hoje, a travesti transsexual no estado do Ceará tem a Casa da Mulher Brasileira. Que fica ali na Avenida José Basco. Onde você pode chegar lá e ser atendida como mulher. Porque é assim que o nosso estado me reconhece. Então, gente, eu estou falando assim porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, Nilza? O que é o trabalho do governo do estado para a população LGBT? Hoje nós temos um decreto 32, 226. Que garante que toda travesti transsexual, em qualquer repartição estadual, seja respeitada pela sua identidade de gênero e pelo seu nome social. E se ela for desrespeitada, ela ainda tem mais. Ela tem o número 155 para denunciar. Assim como qualquer gay, qualquer elérgico, qualquer bissexual, pode ligar para o número 155, que é da Auditoria Estadual de Direitos Humanos, para denunciar qualquer caso de gênero que for gay nesse estado. Nós temos também os editais de cultura LGBT. Nascido, só te cortando um pouquinho, já fiz a palestra a sombra por atrás. Eu quero dizer que os cartórios não podem se negar de nenhuma forma a mudar o nosso nome, a nosso testemunho de nascimento. Existem alguns cartórios que barram, botam empecilhos, mas eles não podem fazer isso. Eles têm que buscar os direitos de vocês. Irem atrás. Como o cartório aqui do Bensejante, muitas pessoas foram atrás, não conseguiram mudar o nome. Dutaram mil empecilhos, mil burocracias sabendo que não podem fazer isso. Não é isso? Pessoas que vão lá, eles botam um boto em dificuldades, dizem que não mudam, mas isso não é verdade. Vocês vão atrás, vocês lutem, exijam que faz parte dos nossos direitos ter o nome retificado da Sergitão de Nascimento. Pronto, então para finalizar, vê que a gente está finalizando... Pronto, então para finalizar, vê que a gente está finalizando... Música 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 Música